Fala galera, Angelo Sampaio aqui, de volta com o canal comentando a polêmica Vou falar de algumas polêmicas que aconteceram, principalmente na semana passada Onde o nosso prefeito, Marcelo Crivella, resolviu, por causa de uma HQ da Marvel Que continha um beijo gay em uma das páginas Ele resolveu mandar fiscais para recolher todas as revistas E ameaçou ainda caçar o alvará de funcionamento da Bienal do Livro Antes de eu comentar sobre isso, eu quero mostrar a vocês duas HQs da Marvel que eu comprei Na Bienal do Livro de 2017 Que eu pude ir, um lugar maravilhoso Recomendo a todos a irem Eu quero mostrar a vocês aqui, duas HQs que eu comprei em 2017 Lá na Bienal do Livro HQs essas que eu ainda não li Tanto que elas estão lacradas Sem uso nenhum Que eu comprei e guardei Tá aqui A HQ Veja Que ela está no plástico Tá vendo? Ela está no plástico A HQ do Homem-Aranha E a outra do Thanos Vejam E é assim que vem as HQs As revistas em quadrinhos da Marvel Todas lacradas Com plástico Ou seja, não tem como a pessoa abrir, folhear E elas vêm assim, são vendidas assim Todas elas E o prefeito resolveu ir lá e censurar Proibir a vinda da revista Porque ele achou um beijo gay Muito ofensivo e pornográfico Né? Que naturalmente Quem conhece as HQs e quem lê quadrinhos Sabe que não tem nada disso A revista em questão Que o prefeito tentou proibir Ela tem 264 páginas Divididas em 3 revistas Em somente 3 páginas Há uma menção Há um romance entre duas pessoas do mesmo sexo Numa página Tem eles deitados na cama conversando Na outra Eles em pé se abraçando E numa terceira página Eles se beijando E isso foi considerado muito ofensivo Pelo prefeito Crivella E seus eleitores Ainda bem que a justiça foi lá E viu que não tinha nada a ver Esse preconceito enorme do prefeito E barrou a decisão da prefeitura O prefeito se deu mal Porque com isso ele fez a revista Eu vendei que nem água A revista que estava lá jogada Um ou outro que comprava E por causa dessa ação do prefeito A revista vendeu que nem água Houve uma grande mobilização Contra o ato da prefeitura de censura E o prefeito teve que engolir Ela abaixo A venda da revista Que por sinal Eu pretendo comprar também Porque parece ser boa Uma outra polêmica aí Envolve também uma matéria Da Rede Globo Em uma escola Onde o prefeito depois Fez um vídeo Falando que a Globo Falou mal dos alunos Falou mal da escola Dizendo que os alunos Não sabiam ler E escrever O que é uma tremenda mentira Porque a matéria Não foi sobre isso Quem chamou a Globo Foi os pais dos alunos Para mostrar as reformas Que a prefeitura Tinha prometido E não fez E aí a repórter Suzana Nascolini Pegou um caderno Fez um rabisco lá Com as palavras Tipo uma redação Ela entregou para o pai do aluno Como se fosse professor dizendo Que nota você me daria Por uma redação assim E o pai do aluno falou Daria um 310 Que é o que a prefeitura Merecia por não ter Entregue as reformas Que a escola Estava precisando E que tinha sido prometida E aí o prefeito Exou isso Para dizer que A Globo Estava falando Que os alunos Que os alunos Não sabiam ler Nem escrever Que estava denegrindo As imagens dos alunos E quem viu a matéria Sabe que nada disso Foi verdade E o prefeito Deu uma de João Sem braço Para tentar Tirar o foco Da matéria Que era sobre as reformas Que ele não fez E jogar Tentar jogar Os alunos Contra a reportagem Da Globo Mas o tiro Saiu pela culatra Valeu o prefeito Bom é isso Estou voltando Com o canal Comentando as polêmicas Vira e mexe Estarei aqui Trazendo alguma polêmica Que tenha acontecido Durante semana Ou mais E é isso aí galera Um grande abraço Fui